Fala galera do youtube, beleza? Brásica aqui com vocês, bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, trazendo hoje aqui mais um episódio de Bunny Anniversary Edition no Android Então galera, como vocês viram no último vídeo, eu fiz as outras missões, ficaram Last Minute Shopping e Small Offices fazer Small Offices eu fiz, mas na verdade não era uma missão, era um prólogo Você encontra uma anãzinha no parque e ela fala que se você encontrar gnomos de jardim na rua É pra você destruir, né? Então não era uma missão, na verdade é um prólogo Então de missão só tem Last Minute Shopping pra fazer Galera, eu peço que você que é inscrito no canal já estoura seu dedo no like aqui embaixo pra fortalecer o canal Se você não é inscrito, não conhece o canal, seja muito bem-vindo Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho pra receber notificações E divulgue o canal pros amigos, beleza? Galera, eu peço perdão pela demora dos vídeos, tá? Porque meu gravador tava dando problema Vamos botar uma meta aqui de eu postar 6 vídeos de Bunny só hoje Esse vídeo não vai ter 2, 3 missões igual nos outros vídeos Porque tem perigo até de travar de novo meu gravador Então eu vou gravar só essa missão, só essa Então eu já vou adiantando aqui pra vocês Pra já se inscrever, deixar o like Quem não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho E etc Por isso que eu já expliquei tudo Já agora Então, bora pra missão Galera, eu vou dar um pause aqui Porque eu vou precisar fazer um favor aqui Pra minha mãe rapidinho Então daqui a pouco eu volto Então não saio daí com uma música já voltando Bom galera, voltei Eu fiz o favor ali pra minha mãe ali, né? Igual eu tinha falado Então bora continuar a missão Como eu tava dizendo, galera Então é isso aí Entendeu? Então a missão do vídeo de hoje vai ser só essa Porque talvez tem perigo de travar Eu já... De cortar o vídeo sozinho Eu já fiz essa missão gravando centésimas vezes E de três ou duas vezes que eu já consegui fazer Eu tentei continuar o vídeo ao concluir essa missão E o vídeo cortou, entendeu? Então tipo, não é da hora Então por isso que eu já adiantei tudo Pra deixar like, se inscrever, se é novato Mas nem todos os meus vídeos são assim Pra quem tá me conhecendo agora Não é todos os meus vídeos são assim Em cada vídeo meu Do Bully, né? Eu gravo... Eu gravo duas ou três missões É duas, três missões Por vídeo Né? Então... Igual eu tô explicando aqui Então bora pegar o ônibus de volta pra escola A gente podia voltar de bicicleta Mas... É da missão Então... Vamos lá Tem que pegar o ônibus Então galera Batei na meta aí De postar seis Vídeos aí hoje Gravando esse Falta cinco Então galera É isso aí A gente tá terminando a missão Espero conseguir concluir aqui Então... Já finalizando o vídeo aqui por hoje É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Eu peço muito perdão mesmo Pela demora de vídeos Do Bully Eu sei que vocês estavam muito ansiosos Eu peço perdão também Porque... Eu tô gravando só essa missão hoje Mas eu vou estar gravando duas depois Então... Eu espero que gostem Você deixa seu like aí Se você não é inscrito Se inscreva Ative o sininho pelas notificações E deixa seu like Então é isso aí Espero que vocês deem muito um like no vídeo Quero chuva de likes em todos os vídeos da série E galera Logo, logo Daqui a pouco Vai sair mais vídeos do Bully Beleza? Então abrimos mais missões Então aqui Prep Challenge Então é isso aí Um forte abraço do Zika E fui! Falou! Tchau! 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 Tchau!